Podemos deixar isto passar. Isto não pode acontecer, equipa. Mais concentração na hora da decisão. Porque senão, vamos levar um golão. Ok, sobe, sobe. FIFA Coins Buy. Compras pecs com fartura, mas o Messi nunca sai. Ai, ai. Hello, YouTube. Boas peeps. Daqui é o Mr. Nick e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de FIFA 14 Ultimate Team. E vamos fazer aqui mais um jogo com o Bratugal. É verdade, pessoal. E desta vez vamos dar mais um passo importante aqui no nosso clube. Na nossa carreira. Porque nós estamos a três pontos de ser promovidos para a oitava divisão. E se nós ganharmos este jogo, isso já vai acontecer. Ou seja, nós vamos ter que conseguir. Bora lá, pessoal. Temos uma novidade também aqui na nossa equipa. Deixa-me só mostrar-vos aqui. Que é o William Carvalho Carta Azul. É verdade, pessoal. Eu comprei-o agora mesmo. Eu ainda nem sequer o experimentei. Não joguei com ele. Mas se eu já gosto dele em carta prata, eu acho que também vou gostar dele assim. Estava-me aqui a dizer... Ok. O Runei precisa de um contrato. Então toma lá um contrato, Runei. E bora lá então para o jogo, pessoal. Lembrando que tudo isto é possível graças à FIFA Coins Buy. Que patrocina aqui esta série de FIFA. Por isso vocês procuram Coins ao preço mais barato de todos os sites. Vocês podem comprar a Pips aí na FIFA Coins Buy. Comprei os vossos Coins e boa sorte a abrirem os vossos Packs ou a comprarem os jogadores que vocês pretendem. Bora lá então aqui já para jogo sem grandes demoras. Porque isto vai ter que ser fast, pessoal. Vai ter que ser a bola sempre a circular. Que é para o gajo não ter hipótese sequer. Deixa lá ver o time do sócio. Olha, ele tem uma equipa completamente acível, pessoal. Nós não temos desculpa nenhuma para perder. Ainda por cima que aquele central que eu nem sei quem é. Não há desculpa nenhuma para perdermos, pessoal. Bora lá. Como vocês viram no primeiro vídeo, eu estou um bocado doente. Eu já estou um bocadinho melhor. Só que não, não é? Mas pronto, acordei há pouco e decidi. Tinha mesmo que fazer aqui um vídeo para vocês. Porque não podia ficar só com aquele vídeo. E tinha que ser aqui do Bratugal. Que eu sei que vocês estão a curtir muito desta série. Por isso, bora lá, pessoal. Bora lá. Olha ali a bola já a entrar no Neymar. Olha a bola já ali a ser cruzada. Olha já o pato. Ui, já era. Já era. Pera aí, pera aí. Calma, calma. Calma que isto aqui vai ser por mais de 5, pessoal. Esta vai ser por mais de 5. Só sei disso. Eu só sei disso. Só não sei é para que lado é que é, né? Eu estou a dizer que é mais de 5. Pode ser contra mim. Vamos lá ver. Vamos lá, vamos lá, pato. Vamos lá, pato. Aí está pato. Aí está pato. Aí está pato. Aí está o cabeceamento. Pato ainda vai arrematar. Ainda vai cabecear. Ui, pera, pera, pera. Que isto ainda vai entrar aqui. Aqui entrar. Olha ali. Então, não era para aí. Calma, calma, calma. É muita pressão já, pessoal. Já há muita pressão ali em cima da área dele. Agora é o contra-ataque. Temos de ter calma. Temos de voltar com o William Carvalho. Aí está ele, o homem. A voltar. A não deixar a sua equipa descompensada. E a fazer o corte. Muito bem. Fica em jogo. Isso. Vai. Bem jogado. Calma. Ai, se ela ganhava. Se ela que é o pato, não é? O pato às vezes é ela, outras vezes é ele. A gente nunca sabe. Calma. Calma. Calma que isto agora tem que ser bem coberto. Está aqui o David Luiz. O patrão da defesa. Vocês já sabem. Vocês já sabem quem é que ele é. Calma. Sobe aí. Sobe, sobe. Isso. Olha ali. Passa, passa, passa. Ai, já foi tarde. Eles perderam muito tempo. Ai, se o corte sai, pessoal. Se o corte sai a meio golo. Calma. Está feito o corte. Está feito o corte. Caramba. Ele está a ter sorte. Ele está a ter sorte. Abre aqui. Abre aqui. Ele vai abrir mais. Não. Vai virar. Foi bem jogado a parte dele. Mas ele não sai daqui, pessoal. Vocês já sentiram a pressão, não é? Vocês nem estão a jogar e já estão a sentir a pressão. Imaginem ele. Imaginem ele, pessoal. Nem sabe o que é que há de fazer ao comando. Ok. Bora lá. Ok. Aí está. Não tem ninguém deste lado. Calma, Nani. Calma. Ah, caramba. Caramba. Inventei. Ali inventei. Estava sem linhas de passo. Também não podia fazer muito. Ok. Ok. Bom corte. Sim, senhora. Dani Alves depois desentraçou-se do lance. Isto não pode acontecer. Aqui o Ilemo Carvalho. E a resolver. Muito bem. Vai, 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 vai. Ui. Vai, 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 vai. Isso. Isso. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. E agora é Neymar. Ui. Ui, Neymar. Neymar. Ah, caramba. Porquê que eu fiz isto? Eu tenho sempre que dar mais uma finta a mais do que qualquer suposto ser a menos. Isto é mais uma frase muito bonita, pessoal. Vocês já sabem que em todos os vídeos eu tento vos dar uma lição de vida. E esta que eu disse agora foi outra. Foi uma lição de vida tão boa que eu até já me esqueci dela. Mas vocês podem escrever aí. Que eu sei que vocês vão escrever aí nos comentários. E dizem-me no Twitter. No Twitter. Por isso, bora lá, meus biris. E minhas birias. Não sei como é que se diz no feminino. Mas pronto. Caramba, pá. Olha para este joguinho. Anda para a frente. Para a frente é que é a vitória. Já disse isso no outro vídeo. Sai daí. Já sabes que não vais passar daí. Porque está aqui o Pepe. Está aqui o Pepe. O Pepe vai atrás de ti até ao balneário. Se eu preciso. Sobe aqui deste lado. Bem jogado. Bem jogado, Nani. Bem jogado, Nani. O remate. Ui, que pena que o Nani não é pé esquerdo. Senão este remate tenha sido muito melhor. Reparem bem. Mas mesmo assim foi bom ter rematado com o direito. Porque o esquerdo podia ser que a bola também fosse parar às couves do Sr. José. Ok. Calma. Calma. Calma que é o William. William que é a bola. É nossa. É nossa, Sr. Árbitro. É nossa. Eu vi. Eu vi. Calma. E vai, Pato. GOOOOOOOLO. 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 Que tiraço de cabeça, pessoal. Foi mesmo, mesmo no ângulo. Um tiraço de cabeça do Pato. Digam lá que o Pato não merecia ter tido uma oportunidadezinha na seleção, pessoal. O que é que vocês acham? Sim ou não? Escrevam aí nos comentários. E, bora lá. Já está feito o primeiro. Eu disse que isto era pelo menos por 5. Por isso temos que começar a faturar mais. Que isto ainda só está nos 27. Mas já devia estar pelo menos uns 3. Calma. Calma. Caramba, que ele agora papou-me. Aqui com esta vira-volta. Isto também com o FIFA é só andar às voltinhas. Se vocês quiserem passar pelo vosso adversário. Não é que eu gosto muito disso, mas pronto. Caramba. Ai. Calma. Ah. Calma, calma, calma que ele vai subir ali. Vai, vai, David Lys. Compensa. Compensa à direita. Ai, ai, ai. Tira. What the fuck? Nem sei como é que isto passou. Basicamente o Pep fez um atraso. Mas como é o Pep, o árbitro preferiu nem marcar. Porque senão o Pep depois marcava-lhe ali a Tiesta. Nem a Tiesta de Iniestas. Por isso ele não marcou. Ok. Ok. Não podemos deixar isto passar. Isto não pode acontecer, equipa. Mais concentração na hora da decisão. Porque senão vamos levar um golão. Ok. Sobe, 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 Nani. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso. Olha este gol. Ah, caramba. Era tão bonito. Ok. E acende. E acende, mas não fundiu, pessoal. Mas calma. Calma que a gente já faz aqui outro. Sobe. Então. Calma, calma. Vira o jogo. Vira o jogo. Que bem jogado que joga esta equipa. Que bem jogado. Que bem jogado, Nani. Tinhas que aparvalhar, Nani. Porque foi ele. Não fui eu. Atenção. Ok. Calma, calma. Isso. Bem, Nani. Nani veio recuperar não sei para quê. Foi para lhe dar a bola, mas valia estar quieto. Poupava a stamina. A stamina. Ok. Calma. Bem jogado, Moutinho. Bem jogado. O Moutinho não soube muito falar neste jogo. Nesta equipa, aliás. Mas quando se ouve, é para fazer coisas boas. Por isso ele continua aqui na equipa. Quem está um bocadinho apagado é o Oscar. Oh, Oscar. Faz lá um corte só para a gente saber que estás vivo. Aí está. Muito bem, Oscar. Bem jogado. Ok. Ok. Bora, bora, bora. Bora. Quero ver agora. Quero ver agora. Ai, se ela passa era meio golo. Calma. Calma. Calma que ele já está a trocar muita bola para o meu gosto. Tem que vir aqui o Pepe. O Pepe vai ter que ser chamado ao meio cam... Ui, agora ele já o vem. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Calma. Calma. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Passa logo, Neymar. Eu passei logo. Por que é que ele deu mais um passo? Caramba. Não é um passo. É mais um passo. Assim é que é. Calma, calma, calma. É agora. Vai, Neymar. Ui, esquece, esquece. Isto é gol, pessoal. Isto é gol. Neymar isoladíssimo assim. Olha só. Está lá dentro. Gol. Gol, 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 gol. Olha que está feito o segundo golo, pessoal. Este é dedicado a todos os Nikitos que sempre dão like e favorito e apoia o canal e bem vindo para todos e para as primas. Pronto, já está. Ok, bora lá. Deixa lá ver aqui. Pessoal, agora nós temos que marcar mais três na segunda parte. Eu prometi. Eu prometi. Tem que ser. Este momento está a 2-0. Na segunda parte vou ter que me esforçar um bocadinho mais. Bom corte, bom corte. Bem jogado. Sobe, sobe-se. Ok, ok. Intervalo, pessoal. 2-0. Estamos a controlar. Estamos bastante perto de conseguir chegar à nona, aliás, à oitava divisão. Mas temos que continuar assim com humildade, cabeça para cima, sempre a dar o nosso melhor porque assim é que nós vamos conseguir ganhar. E curte só este passo do David Luiz. Curte só. Calma. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Ele está a trocar bem a bola. E a sorte é que tem aqui o William Carvalho que também não os larga. E o David Luiz de vez em quando dá-lhes assim o em questão de... Olha este passo. Já foi obstruído. Já foi obstruído, senhor árbitro. Ah, caramba. Olha o gajo, olha o gajo. Já nem sabe para onde há de meter a bola. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, e se ela passa? Era bonito, era bonito da parte do Oscar. Espera aí, deixa-me descer aqui com... Não. Ele vai virar para ali. Exato, já sabia. Ok. O que interessa é cobrir sempre. Olha, ele quer brincar. Eu já vou brincar com ele então. A gente já vai brincar. O que é que eu fiz? Não sei, não fiz nada, não é? Ah, é fora de jogo. Estava a ver. Por acaso não tinha feito completamente nada. Ok. Vamos passar ali. Muito bem. Assim. Olha para isto. Olha para isto. Esta equipa a jogar futebol. Calma. Isto agora já correu mal. Não era bem isto que eu queria fazer. Caramba, que sorte. Calma. Isso. Nossa equipa está toda muito avançada, mas pronto. Deixa-me para aí. Deixa-me dar-lhe assim. Anda só. Anda só a bola. Anda só a bola. Não é para aí, não. A bola... Ui, caramba. Calma, calma. É melhor libertar. Ali agora para Neymar. Neymar. Aí está. Caramba, pá. Ele cobriu bem. Ele cobriu bem. Mas, pessoal. Estamos a dar aqui bailinho que é para ele não ser mais esperto também. Há bocado estava a ser mais esperto. o Liam Carvalho. Bom cabeceamento. Não tão bom como o do... Pata há pouco, né? Porque o outro deu o golo. Mas foi bom. Foi bom. Aí vai David Luiz. Calma, calma. Que grande corte. Que grande corte. Aí vai Pepe. Aí vai Pepe. Está maluco. Ah, pessoal. O Pepe está maluco. O homem quando é chamado a arrebatar, olha para isto. Não falha. Está aí também. Já ia cedendo outro golo. Depois de ressalto. Ok. Eu disse que ia marcar 3 golos e ainda não marquei nenhum na segunda parte. Isto está mal. Isto não pode ser assim. Pera, pera. Não, não, não. Não posso ser já papado por isto. Vamos aqui à defesa com o Moutinho. É isso, pessoal. Nunca descompensem as equipas. Já sabem. Venham sempre com os médios. E deixem os defesas serem controlados pelo PC porque eles ficam sempre a fazer aquela contençãozinha marota. E isso, pronto. É, tem sempre um segundo jogador. Aí vai, aí vai, aí vai. Aí vai Neymar. Aí vai Neymar. Ui. Aí vai Neymar. Mas conta 3 também. Conta 3 é difícil. Mas calma. Calma que está aqui o David. Olha para isto. Ninguém me passa. Sobe Neymar. Sobe Neymar. Está... Ah, caramba. Calma. Ui, ele está maluco. Então estás a passar aqui assim para aqui. Ui, olha só. Ai, porquê que ela não passa? Era tão bem metida. Calma. Nossa. Ui, este já foi mal. Oh não. Oh não. Oh não. Oh não. Está aqui. Está aqui. Neymar. Não, era o Neymar. São parecidos. Eu confundo bastante um com o outro. Kenny, para de morrer o pé, Kenny. O Kenny está do lado do adversário. Estava aqui a roxinel. Que é para me desconcentrar. Quanto é que ele te pagou, Kenny? Quantos biscoitos? Diz-me lá. Pois, eu é que te ensino a sentar e deitar e depois fazes-me isto. Vai Neymar. Vai Neymar. Vai Neymar. Ui, que cuequinha. É falta, sim senhora. What? É falta o quê? Contra mim? Oh fuck. Este jogo está-me a lixar. É, eu precisava de marcar mais, pessoal. Então. Bora lá. Segui vou marcar um gol, pessoal. Olha, próxima vez que pegar na bola, vou-me concentrar. Pessoal, porque isto é, acima de tudo é preciso, é concentração. Olha, vamos ver agora. Bora. Já vou pôr isto ultra-attacking. E agora, bora. Concentração. Calma, calma. Não, é a seguir. A seguir é que é. Eu disse que era agora, mas é a seguir. Calma, é agora, é agora. Ok. Ok, bora. Neymar. Ok. Calma. Isso. Caramba. Kenny, está quieto. O Kenny está-me a bater na porta. Ele quer ir lá fora mandar apoia. Já está a chorar, Kenny. Espera um bocadinho que o jogo já está a acabar. Caramba, pá. Eu tenho que marcar mais um, pelo menos. Oh, Zé. Deixa-me a ideia aí. Sabes que não vais marcar. Deixa-me ao menos marcar a mim. É agora. Agora é. Agora é. Ah pá, caramba. Sai tão mal o passo. Calma, calma. Ok. Nolito. Ele tem o Nolito. Agora é que eu reparei. Ele ainda quer marcar. A todo o custo. É agora, pessoal. Bora. 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 Agora não passa. Agora não passa. Então, William. Ele também. Olha a equipa dele. Toda lá atrás. Este maldito. Vamos virar. Vamos virar o jogo. Jogar com calma agora. Calma. Agora eu vou jogar como ele. Assim, às voltinhas. Estão a ver, pessoal? É assim que eles gostam de jogar. É às voltinhas. Pronto. E agora vão levar a golo. Ah, caramba. Quase. Mas é canto. É canto. Até o meu. Este árbitro está-me a roubar, pessoal. Está-me a roubar, boy. Passa aqui, no meio. Anda só. Anda só. Oh. Nakaku. Isso. Bem jogado. Bem jogado, William. Boa pressão. Boa, 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 boa. Ele já nem sabe o que é que é. Olha ali a entrar. É ali, ali, ali. Rápido por cima. Isso. Vai, Nani. Vai, Nani. Opa. Já vou perder a bola. Calma. Nani recupera. Ai, ai, Jesus, meu. Que zare. Que zare. Que zare. Moscovo. Espera. Calma, pessoal. Já estou a falar russo. Calma. Calma. Ih, sobe, 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 Pato. Sobe. Olha para isto. Olha para este cruzamento. É agora. Caramba. Está a sair tudo mal, meu. Não marco mais um golo. A sério, jogo. A sério que tu me vais fazer isto? Eu prometi aos meus inscritos. Ainda vou elevar um. Ainda vou elevar um. Deixa-me mas é tirado aqui. Ui, capace. É agora. Atão. Está fora de jogo. Ele não levantou a bandeirola. Ai, a caganda mentira deste jogo, meu. Só me roubar. Só mesmo para eu não marcar. Pronto. Agora vai acabar o jogo. O árbitro. Espera, espera. Não vai, não vai, não vai. Não acaba. Não acaba, Sr. Árbitro. Não acaba. Não acaba. Não acaba. Caramba, meu. Por um triz, meu. Foi por um pintalho que eu não esqueci esta bola, Pips. Mas pronto. Está aqui feito o 2-0. Passámos para a 8ª divisão. Ainda vou ter agora a opção de lutar pelo título. Reparem. Está ali mais de 3 pontos para o título. Mas pronto, pessoal. Foi este o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desta prestação do Bratogal. Se gostaram, não esqueçam de apoiar com o mega like e favorito, pessoal. Já sabem que este apoio é fundamental. E eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui, ok? Um grande abraço e até à próxima. Tchau.